2 metros, 3, se cair, cai no pé Deus o livre, não é perigo Aqui, ó Ó Aí, ó, pra você ver Ah Tinha um homem andando aí Ó, esse aqui tá a peça de vidro aqui, suposto Só uma peça de vidro aqui Olha, aqui no lá, que lindo, seu pé lindo, né Aí Muito bom Um hora Um hora Um hora Um hora Um hora Um dia Um hora Um Foi? Incrível, não é? Eu não estou perto da cidade, mas eu vejo mais corrigativo do outro É verdade, não pode nem pensar Eu decidi é igual a bala, a velocidade é um monte Então, eu vejo maiscil Não é, não é, não é, não é, não é. Onde foi que foi? Onde foi que foi? Onde foi que foi? Só não foi um pedro aqui, ó. Não vai lá, cara. Não vai lá. Eu sei lá. Não vai lá. Uh, eu sei lá. Uh, você não marca.